E essa canção marcou minha trajetória como compositor Boba Dias, Imaginar Ei, há muito tempo que eu estou a te esperar Sinto vontade de poder te apertar Sinto saudade dos momentos de nós dois Não jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu coração Sei que ele ainda bate forte por nós dois Volta amor Sei que ainda existem chances pra recomeçar Um grande amor não pode assim logo se acabar Sei que você não me esqueceu Estava escrito em teu olhar Volta amor Não tenha medo, vem depressa Sai da solidão Porque eu preciso confortar Meu pobre coração Sei que você não me esqueceu Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Imaginar Há muito tempo que eu estou a te esperar Sinto vontade de poder te apertar Sinto saudade dos momentos de nós dois Não jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu coração Sei que ele ainda bate forte por nós dois Volta amor, sei que ainda existem chances pra recomeçar Um grande amor não pode assim logo se acabar Sei que você não me esqueceu, estava escrito em teu olhar Volta amor, não tenha medo, vem depressa, sai da solidão Porque eu preciso confortar meu pobre coração Sei que você não me esqueceu, só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Me evitar, me evitar Só tá tentando me evitar Me evitar Só tá tentando me evitar Tchau Tchau